TV Jornal, Pernambuco em primeiro lugar. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia turminha que assiste a Hora da Alegria. Tudo bom com vocês? Vamos começar nosso programa dessa quinta-feira, dia 14 de março? Vamos? É, nós estamos ao vivo pra todo o estado de Pernambuco, porque você sabe, a TV Jornal é pernambucana toda. E ó, você pode encontrar a gente por vários meios na internet, né? Você sabe. Primeiro, entra lá na nossa página, no site da TV Jornal. Lá tem um espaço especial pra você deixar o seu recado. Depois você vai lá, dá uma passadinha no nosso canal do YouTube pra ficar por dentro dos nossos vídeos especiais que a gente tá sempre postando. Depois que for no YouTube, você vai lá no Facebook, curte a nossa fanpage, deixa a sua foto lá pra deixar a nossa página bem bonita. Aproveita, claro, manda seu recado, pede seu beijo aqui no programa e também segue a gente no Twitter, arroba a Hora da Alegria, pra ficar ligado em todas as nossas novidades. Hoje a gente vai brincar, hein? É, daqui a pouco tem brincadeira. Eu quero falar com algum sortudo que tá cheio de prêmio hoje pra eu dar, alguém vai ficar bem feliz hoje. Então anota já o telefone 3413-6211, 3413-6211, que daqui a pouco a gente vai brincar. Hoje é dia 14 de março, é dia nacional da poesia. Hoje eu tô aqui preparada com alguns cordéis pra criança que são da Mari Bija, que está aqui hoje. É, nós temos convidado especial aqui. Tudo bom, Mari? Tudo bem, Camila. Tudo ótimo. E hoje eu sei que você preparou um cordão especial, né? Exato. Especialíssimo. Então a gente pode ouvir essa história? Podemos começar? Ó, eu quero que todo mundo fique bem preparado e bem atento pra ouvir esse cordão, que é muito legal, viu? Vamos lá? Vamos lá, eu vou ler pra vocês o cordão mais nojento do mundo. Quero lhes apresentar um poema sujo de mundo, com versos tão fedorentos e um texto tão imundo que só sendo o cordão mais nojento desse mundo. Quem nunca limpou salão, que atire uma meleca. Quem nunca passou o dia usando a mesma cueca? Toda criança feliz é um bocado sapeca. Tem menino que diz eca quando come berinjela ou quando tem um tomate com alface na tigela. Não, não. Eca é só para dizer, só se for comer. Remela meu filho, a mãe diz vá tomar banho e o filho tão treloso diz pra mãe, eu nem suei, eu nem suei. E faz cara de dengoso, a mãe chega perto e sente o cheiro mais horroroso, ainda fica com grude nas dobrinhas do pescoço. É, pra entrar no chuveiro faz o maior alvoroço, parece que tem alergia e que água dá caroço. Tem mocinha, recado pras mocinhas. Tem mocinha que só quer ser certinha e querida, mas esconde o segredo que a deixa constrangida. Não é que a menina come a casquinha da ferida? E o tênis da escola quando fica com chulé, um futum que sobe ao ar, deixa qualquer um lelé. Tem que botar muito talco no danado desse pé, rapaz. Nunca vi tanta nojeira junto em lugar nenhum. O pior é quando alguém sem nos dar aviso algum, chega do nosso lado, aproveita e solta um pum. Tem cada pum tão fedido que eu nem posso acreditar. O pior é quando pum resolve subir para outro andar, a criança desembesta e começa a arrotar. Não, 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 não. Chega de tanta nojeira, de tanta coisa asquerosa, foi só pra fazer folia, uma farra bem gostosa. Todos sabem que bom mesmo é criança bem cheirosa. Aê! Ó, todo mundo prestou atenção, né? O bom mesmo é criança bem cheirosa e adulto também. Adulto também. O adulto que tá inserido aí nesse cordão, não tem, Mari? É verdade, é verdade. Ó, eu sei que você vai dar uma oficina aí esse mês. Isso. Vamos lá. Aproveitar que é o mês do Dia Nacional da Poesia, né? Deixa eu pegar a minha fila que tá aqui embaixo do meu chapéu. Porque eu tenho memória só pra poesia, pro resto eu não tenho nenhuma memória. Olha aí a fila, muito bem. Então, olha só. A oficina é de brincadeiras de antigamente, certo? A gente vai passar três horas com as crianças trabalhando as brincadeiras tradicionais, folclóricas, brasileiras, dos tempos dos nossos avós, dos nossos ancestrais. E aí vai acontecer lá no perfil Apoio Pedagógico, que fica na Tamarineira, na rua 7, na rua Rodrigues 7, número 203. Aí é das 14h30 do dia 23. A gente começa às 14h30, do dia 23 de março, é um sábado, e vai até às 17h30. Duas e meia da tarde, até às cinco e meia da tarde, com o lanche incluso pras crianças no valor da taxa. E pra saber o valor da taxa e outras informações sobre a oficina, que tem vagas limitadas, é possível ligar pra 8781-8073 e falar com o Vivi. Viviane, posso repetir isso? Olha aí, pode. Repita. Vamos lá. 8781-8073, falar com Viviane, oficina de brincadeiras de criança, pra crianças de 3 a 8 anos. Olha aí, galera, anota na agenda e vai ligando, viu, porque as vagas são limitadas. Gente, vamos pro rápido intervalo comercial, você não sai daí, que no próximo bloco tem muito mais diversão, já, já. Hora da alegria de volta e já tem gente pra falar comigo na linha. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Lucas. Oi, Luquinhas. Tudo bom? Tudo. Quantos anos você tem? Oito. Oito, Lucas. Vamos brincar do jogo da memória. Vamos. Olha só, antes do jogo da memória, eu vou mostrar rapidinho o trailer do filme Os Crudes, pra você já ficar preparado se você ganhar esses ingressos da pré-estreia. Vamos ver. Luquinhas, ó, essa história é muito, muito legal. Se você ganhar a nossa brincadeira de hoje, tem convite pra pré-estreia dos Crudes. Daqui a pouco eu digo os outros prêmios, porque agora a gente vai brincar. Olha a nossa cartela, escolhe dois números pra mim. Um. Número um. Olha aí. Três. Seis ou três? Três. Três. Tem mais chance, tem mais chance. Sete. Os sete. E agora? Cinco. Os cinco. Ainda não foi. Ficou difícil, não foi, Luquinha, mas tem mais chance. Agora vai, agora vai. Seis. Seis. Olha aí. Seis. Três. Seis. Aê, já foi, Luquinhas. Muito bom. Ó, olha só. O que é que você vai ganhar hoje? Vai ganhar convite pra pré-estreia dos Crudes, que é no sábado, 10h30 da manhã, lá no Takaru. No filme é em 3D. Tem pipoca e refrigerante. Olha só. Tem também convite pra peça Toy Story, que é no domingo, 5h30 da tarde, lá no Teatro Guarará. Sábio, super legal, além do Kit Capo e também, ó, da coletânea de 410 da Mari Vídeo. Êêê! Luquinhas, um beijo pra você, obrigada pela sua participação, tá bom? A gente vai agora se divertir. Tem mais Super Choque na Hora da Alegria, rodou? Olha aí, gente, nosso tempo tá acabando, mas ó, um recadinho. A primeira pessoa que entrar no Twitter do Hora da Alegria e dizer, eu quero, vai levar esse super kit capo. Então vai lá no Twitter do Hora da Alegria. Um recadinho, Luquinhas, beijo pra você não escutar que você queria falar comigo, tá? Beijo bem grande pra você. Hora da Alegria vai ficando por aqui. A gente se encontra de novo amanhã aqui na TV Jornal. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. TV Jornal, Pernambuco em primeiro lugar.